E aí galera, gamer aqui quem falou, Ramuri, bem-vindos a mais um vídeo, isso aqui é um vídeo rápido pra vocês pra dar um aviso muito bom que Battlefield 3 está de graça, mas como assim Ramuri, de graça até quando? Cara, é uma promoção que a Origin sempre faz com os jogos da EA, né, já que é dela e tal, então ela sempre bota um jogo por conta da casa, já tivemos aí o Plant vs Zombies e o Dead Space 1, né, já tava de graça aí que eu também já peguei eles, e agora, pra minha surpresa, o Battlefield 3 está por conta da casa até o dia 3 de junho, então aproveitem. Cara, é junho, é junho, eu não lembro, acho que é junho mesmo. Pra qualquer dúvida, cara, vou tá deixando o link da Origin ainda, onde tá o jogo de graça aí, na descrição desse vídeo, confere lá, se você não tem o jogo, aproveita e pegue, se você não tem um PC que rode Battlefield 3, não importa, cara, aproveita e pegue o jogo agora, porque um dia você vai ter um PC que rode e você sempre que joga a BF3, pega o jogo e joga lá, cara, tipo, não vai nem precisar comprar mais, o jogo tá de graça. E fiquem atentos que a Origin, ela anda fazendo esses lances aí de por conta da casa de vez em quando, né, esse não é o primeiro jogo, né, como eu falei, já tivemos aí o Dead Space 1 e o Plant vs Zombies. E, cara, pô, o Battlefield 3 aí com essa promoção aí de por conta da casa, tá muito bacana, hein, cheio de gente jogando aí nos servers e eu notei, cara, que Battlefield 3 tem aquela magiazinha de jogo bacana, tá ligado? Não que o 4 seja ruim ou inferior, cara, ambos são muito fodas, só que, cara, são bem diferentes, cara, você vê uma certa diferença. O Battlefield 3, ele, sei lá, velho, é menos bugado, o sistema dele é um pouco simples, mas o Battlefield 4 também não é pra ficar pra trás, né, cara, são ambos fodas, como eu falei, cara. Mas, sei lá, velho, o lado bom do BF3 é que ele não exige muita memória do PC, né, e como o meu PC só tem 6GB, o BF4 dá umas travadinhas aqui e ali, e no BF3 não, né, cara, ocasionando essa porrada de kill que vocês estão vendo aí, nessa partida eu terminei 36 barra 16, já que eu tô enferrujado, velho. É bom, cara, Battlefield 3, pô, tem aquela leveza, certa leveza, né, cara, né, isso é o bacana de se jogar, mas eu vou pegar 8GB aí, vou jogar o BF4 no ultra tranquilão aí, que roda a roda, né, velho. O problema é, consome memória pra caramba, velho, o jogo veio com muito bug e ainda tem muito bug, mas mesmo assim é foda, né. Mas tá aí, Battlefield 3 de graça, baixa aí, negada, eu vou tá jogando aí por um bom tempo Battlefield 3 também com os niggas aí, com o JAP, pá, vamos fazer uns videozinhos aí, eu tô pensando em fazer uns videozinhos em Battlefield 3, aproveitando que deu, né, essa tolada nega aí, chegou uma ruma de gente aí no jogo, cara, tá cheinho até, tá bacana de se jogar. Então é isso aí, negada, vou ficando por aqui, aviso o dado, confiram aí o link na descrição, também, galera, confira lá, pô, já ioba aí que dá um apoio no canal, o link da loja também tá na descrição aí, dando uma força pro canal enorme, você que não tem equipamento gamer, tem aquele PC da hora, mas não tem um equipamento gamer decente, tá aí, na JAP vocês vão encontrar ótimos equipamentos por ótimos preços, com frete grátis para todo o Brasil em compras a partir dos 200 reais, então, é nóis que tá, galera, vou ficando por aqui, falou, um abraço e bom jogo aí pra vocês que vão baixar o BF3. Então, falou, fui! Tchau, tchau!